O Marlon Nascimento é morador daquela região do Calçu e, segundo ele, sofreu um enorme prejuízo, o que configura crime ambiental. Ele já procurou os órgãos competentes, a SEMA. Tudo aconteceu quando um vizinho tocou fogo em um roçado e o fogo ultrapassou os limites e entrou na grande pastagem do Marlon. Queimou além da pastagem, onde ele alugava para animais, e também o arame. Um prejuízo muito grande e o Marlon agora quer que esse vizinho negocie esse prejuízo, consiga pelo menos abater parte desse prejuízo, que foi muito grande. Acontece que o vizinho agora disse não ter mais condição de pagar por esse prejuízo. Ele então acionou a SEMA, a SEMA orientou que o Marlon venha a fazer um boletim de ocorrência, que foi o que ele fez, para que agora comece os procedimentos administrativos. Segundo o Marlon, foi um prejuízo muito grande. A pastagem queimou totalmente e o gado que poderia ficar alugado nesse local não vai mais haver essa possibilidade, levando ele a um prejuízo muito grande, além do crime ambiental na esfera da lei. Nós conversamos com ele para saber quais os procedimentos que ele vai adotar mediante esse crime ambiental. Mas como que aconteceu isso? Qual foi o motivo principal? O vizinho tocou fogo no roçado dele e passou, infelizmente, passou por meio. E queimou todo o meu capim. Eu queimou cerca, queimou o arame. E eu fiquemos de entrar num acordo e depois que se passou o fato, ele simplesmente está dizendo que não pode me ajudar em nada. Não quer cumprir com o acordo? Não, não quer cumprir. Aí eu estou procurando o meu direito. Malon, foi um prejuízo muito grande? Um pouco. Bastante fazer queimou. O capim e o arame? E o arame. Agora ficou sem a pastagem? E sem a pastagem. Vou passar aí quatro meses sem poder botar meu gado naquela quadra. Malon, ele chegou a avisar para você que iria tocar fogo nesse pedaço de terra? Nenhum momento. Como iniciativa? Por conta própria. Não avisou a SEMA os meios competentes? Não sei se ele avisou. Eu avisei a SEMA que está aqui, no meu boletim. Está aqui. Se quiser filmar, está aqui. Eu fui lá, fiz a denúncia na SEMA. E a SEMA orientou que eu viesse aqui na delegacia fazer um boletim de ocorrência para nós. Pela proporção, Malon, já é um crime ambiental? Com certeza. É crime. Tocar fogo é crime. Já fui me informar. É crime. Fogo é crime. E eu estou lá para resolver.